Olá pessoal, aqui é o Ferrez, tudo bom? Gravando mais esse vlog aí pra vocês, pleno domingão, pós dia das crianças, certo? Sejam bem-vindos aí, eu ganhei esse pipa aqui, ó Esse pipa bem legal do Pinóquio Pipas ali da Coab, né? Me deu, acho da hora... balancei aqui o barato Eu acho da hora os pipa, né? Ele me deu esse aqui também, ó Ó, do Frank Stay Então os caras sabem que eu gosto de... O barato tem a ver com criança, brinquedo e tal, por causa da ONG, né? Então os caras sempre me dão coisa que tem a ver com criança Beleza? Brigadão Pinóquio, brigadão a ação que os caras teve ano passado na loja também com pipa, tudo Então, estamos envolvidos aí, periferia e pipa tem tudo a ver sempre, certo? Eu vou falar um pouquinho aqui de ontem, né, mano? Do que aconteceu ontem, as coisas que aconteceram desde sexta, na verdade Porque sexta começou a ser um vendaval de compromissos Eu acho legal vocês saberem um pouco Eu acabei recebendo aqui, deixa eu ver que dia que foi Que eu esqueci o dia... Foi sexta-feira agora Eu recebi o senhor Boulos, né? Candidato a presidente Boulos, mas na verdade ele é meu amigo, não é só o candidato a presidente Não foi só um candidato a presidente É um cara líder de um movimento muito importante no Brasil E que infelizmente tem muita gente que não entende o que o cara faz Certo? Infelizmente tem gente que mora de aluguel, mora com casa emprestada, mora no caso dos pais E aí defende a posse como, né, posse da casa própria O poder de terra, família e propriedade Como se fosse donos de várias terras por aí Então é muito louco o nosso povo sempre se superando Ou classe média alta, classe rica sempre se supera Mas aí quando é nosso povo é foda, né, mano? Quando os caras compram o argumento do opressor E aí o oprimido começa a defender o opressor É muito louco Então eu recebi o Boulos aqui pra gente tomar um café Junto com os parceiros dele Ele é meu parceirão A gente sempre troca uma ideia independente de política Certo, rapa? Então se você não tem aí um conhecimento dos candidatos Ou pessoal do PSOL Vai lá, se identifica Dá uma olhada também em outros partidos por aí Que estão surgindo novos também Pra você poder mudar a cabeça Parar de eleger essa velha arada do cacete aí Que só tá prejudicando o país, né, mano? Então junte-se aos bons aí Começa até a questionar, até a cobrar Até ver se o cara é da hora ou não é Tá ligado? Se politizar é importante, mano Tá ligado? A gente tá precisando disso Porque quando a gente fica de fora do jogo político Aí que os caras adoram Beleza? Então estude esses partidos aí Dá uma olhada Não vá pela medicação nem de ninguém Mas vá olhar aí Vá verificar como que o cara é Como o cara vive, tá ligado? Antes de ficar acreditando em fake news e tudo É muito louco como as pessoas têm uma tendência ficcional Eu queria estar mais voltado pra essa ficcional também Pra essa ficção agora aqui Porque afinal só a ficção salva Certo? É o seguinte Eu também queria falar que depois Que eu encontrei aquele aqui A gente tomou um café Trocou uma ideia sobre tudo Sobre mercado editorial Sobre política Sobre a nossa amizade E N fatores E eu tive que ir lá pra interferência, né? Então no mesmo dia eu tive que ir lá pra ONG interferência ONG que a gente tem aqui no Capão Certo? Que eu criei há 10 anos atrás Praticamente, né? Completou 10 anos já esse ano É que tanta coisa minha completa 10 anos, 20 anos Que eu não sei mais o que Mas completou uma década agora, certo? E aí eu fui lá A gente tava organizando a festa do dia das crianças De entregar os presentes Então teve o nosso som lá ligado O Nori ligou o som A gente fez uma festa doce pra tudo que é lado As crianças montam Desde o demonstrativo dos doces Tá ligado? Toda a festa Toda a decoração É feita pelos educadores E pelas crianças junto A tia 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 tava fazendo os lanches lá Então todo mundo envolvido Foi muito legal A tia Alice organizou com a tia Ana Com a tia Jana É tanta gente legal Que tá lá presente, né? Que é a tia Rose O tio Miller E aí eu fui lá também pra ajudar A distribuir os presentes Aí com patrocínio A gente teve um patrocínio esse ano Do Instituto Societe Que foi lá, ajudou nos presentes E pegou os funcionários deles E cada um pegou uma numeração pra criança Do sapato, da roupa Então além da criança ganhar um presente Ela também ganhou um vestuário aí, né? Uma coisa pra passar o ano melhor O final de ano principalmente Que a gente de periferia Se preocupa em passar o final de ano Bem arrumado, né? Não sei se vocês aí tem esse método Mas quem é da quebrada Aí sabe o que eu tô falando No final de ano os caras compram um tênis Passam, sacam uma camisa nova E depois disso eu ainda fui pra uma palestra Certo? Fazer a flipenha Então corri daqui pra me arrumei E fui pra palestra da flipenha Cheguei lá cansadão Peço desculpa às pessoas Até ainda tô um pouco cansado Cada voz e tal Por quê? Porque eu acabei fazendo muitas coisas Durante o dia, né? Fora as pendências da quebrada O cara queria bater no outro Não sei o que Os caras ligam pra você Pra apaziguar Ainda tem isso ainda, né? Mas no final Eu consegui chegar na flipenha A gente fez uma palestra bacana Apesar de eu estar um pouquinho cansado O público foi da hora O meu produtor, o Denis Até falou assim Meu, só tem o seu público Eu falei Nossa, tem 10 pessoas Eu falei Não, tem 60 pessoas Eu falei Caramba Ele falou Tem 58 Mas parece que tá chegando mais gente E aí chegou mais gente No final Passou de 60 pessoas Claro Se tivesse 10 5 Eu sempre faço a palestra Pra 1, pra 2 Fiz palestra no Rio de Janeiro Pra uma pessoa Já quem me conhece sabe É a mesma fita Mesma leitura dos contos Mesma leitura dos poemas Mesma ideia que eu dou Embora cada palestra seja diferente Mas a qualidade Que eu mantenho aí É a mesma, certo? Se é alguma qualidade É a mesma E nessa flipinha Eu fui muito bem recebido O pessoal do Senac Aí tá de parabéns Tá? Obrigado pelo camarim lá Cheio de fruta Cheio de comida Desculpa que eu não posso comer Tanto mais Comi só uma maçã Mas chamei o pessoal Pra comer junto comigo O Wesley tava lá E a gente socializou barato Certo? E chocolate pra todo mundo Quem foi lá gostou Muito obrigado A todo mundo que me entregou a cartinha Me entregou o presente no final lá Eu sempre recebo Muitos presentes Por isso que meu escritório Tá lotado de coisa aqui Certo? Quero agradecer vocês mais uma vez Mas eu queria falar Aqui no finalzinho De uma coisa específica Algumas pessoas me perguntaram Lá no final da interferência A gente tava dando os presentes Por que que eu tava triste, né? Apesar de tá dando presente Pra 108 crianças Tem uma criança em especial Que eu não vou falar o nome aqui Nem dar muitos detalhes Mas ela abriu o presente E ela meio não olha Sabe? Ela tem um problema, né mano? E ela não consegue se concentrar e tal E eu fiquei muito chateado Porque ela tirou o presente assim Ela queria brincar Mas ela não conseguia Ela tava bem deprimida Né? Uma criança de 11 anos E gente A gente pode Sei lá Tentar resgatar Cento e poucas crianças Mil crianças Mas quando um A gente não consegue É tão triste, sabe? Quem trabalha com O social Quem vive pelo social Que eu não acho Que é nenhum trabalho É viver pelo social A gente fica tão triste Quando a gente não consegue Mudar a vida dessa criança De fato, né? Porque elas mudam A vida da gente E eu vi aquela mãe Com tanta paciência Toda vez que eu vejo Essa criança com a mãe A mãe Sabe? Aquele carinho Aquele amor E você vê que tem que ter Uma paciência tremenda E eu vejo gente Que reclama do filho Ah, meu filho Onde for jogando videogame Meu filho Onde for jogando celular Vocês não sabem O que ia ter problema Com a criança Sabe assim? Eu até falei Nesse dia com essa mãe Falei Todo mundo questiona Muito a nova geração Eu também questiono Mas só que essa nova geração Ela não brotou Gente, da terra Essa nova geração Ela não apareceu Buf! Na sua casa Lá na sua cama Sabe? Essa nova geração É criada por nós, mano Nós somos Os progenitores Da nova geração Fomos nós Que criamos Essa nova geração O meu pai criou Essa geração Que é a minha E a nossa Mas nós criamos A nova Então também A culpa e a responsabilidade Está em nós Assim como as respostas Então A quem me viu Lá no dia Que achou que eu estava Um pouco abatido Eu estava muito feliz As imagens aí Que a gente tem lá No site do Interferência No nosso Instagram Do Interferência Ong Interferência As imagens que tem São bonitas A gente está mal feliz Eu também publiquei No meu Instagram também O Ferrezo Oficial lá Para quem não me segue No Instagram Segue lá Mas eu estava Me abatido mesmo Que para mim Todas são importantes E se eu fico com uma Que eu vejo Que não está bem Uma criança de 11 anos Não merece ter passado Por tudo aquilo Para ela ficar dessa forma Ela não merece Estar triste dessa forma Sabe Então eu queria dividir Um pouquinho com vocês Que o trabalho social Ele é É foda Até no dia O pessoal do banco Estava lá também Do Instituto Societe Eles perguntaram Pô, eu não tenho coragem De fazer isso aí Que você faz o dia todo A gente vem aqui Na Ação das Crianças Mas todos os dias É foda Eu acho que é por isso Que eu me refugio também Nos quadrinhos Nos brinquedos Não basta ter o filho Da gente bem No meu caso Não basta ter minha filha bem Não basta ter meus sobrinhos bem Quando eu vejo uma criança Passando por isso A parte boa É que o Gilson Que é da Casa das Conchas Um parceiro muito importante Ele me animou no final Que ele falou assim Eu dou seis meses Aqui dentro da interferência Para ele mudar E para ele ficar feliz E tal E aí antes dele ir embora A mãe dele com muita dificuldade Porque ele não pode ficar muito tempo Ele não tem concentração Ele não tem forças Para ficar em pé muito tempo E a mãe dele Antes de ir embora Ela foi pegar ele assim Foi conversar com ele para ir embora Ele falou Eu quero ficar aqui Eu quero ficar aqui E aí ele se separou da mãe dele Foi lá e me deu um abraço Sabe E aí aquele abraço Mano Ele é Um abraço dessa forma assim Eu não tenho como narrar para vocês Sabe Porque Foi meu presente Do dia das crianças aí Com 43 anos Tá bom Então a todas as crianças Que estão passando Uma dificuldade agora É Tamo junto E a todas as mães Os pais que passam também Dificuldade junto com essas crianças As vezes não é uma dificuldade financeira Mas é uma dificuldade disso Não tem um filho Do jeito que as pessoas estão tendo Esse filho brincando Esse filho sorrindo na rua A todos vocês Tamo junto Beleza Rapa? Eu sou indignado por isso Porque não basta ser feliz sozinho A gente tem que tentar espalhar a felicidade Tá bom? Muito amor para vocês aí E que a gente tenha um próximo dia das crianças Com mais crianças felizes Menos crianças com tantos problemas Tá bom? É nóis E aí E aí